Os fundamentos do Criador de tudo e de todos Mas sim, no momento, a Bíblia não se preocupa em provar se Deus existe Pois Ele é o auto-existente, o Criador de todas as coisas O Deus do impossível, o infalível, o imutável, o insondável O restaurador de vidas, o eu sou o que sou Ele é o que tem poder sobre o bem e o mar O que para da vitória para sol e lua É o mesmo que deu força à sanção O que faz a estéreo ser mãe de filhos É o que faz do nada tudo e do tudo nada Porque só Ele é, só Ele pode, só Ele faz Exalta, ordena, decreta e contempla Soluciona o que não tem solução Ele é o que é, Ele é o eu sou o que sou Ele é o quarto do homem da jornalha quente Fez o mar se abrir Ele se rebelou, criando o poço de Jacó Multiplicou pães e peixes Transformou água e vinho Ressuscitou a Lázaro depois de morrer um dia sepultado Traz a vida ao filho da viúva de Nair Aleluia, glória a Deus Então igreja, cita e receba a presença do eu sou o que sou É Ele que te protege, dirija tua vida Te consola, te perdoa, renova suas forças Porém, se as dificuldades persistirem Se os teus acusadores tentarem te destruir Mostra para eles que quem comanda é o eu sou E além dele, pela honra, hoje assim Ele te diz Mil caem ao teu lado, dez mil a tua direita Mas tu não será protegido Então levanta a tua cabeça e mostra para eles O que é que eu gosto, quem trabalha por ti É o eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou a incuridão infinito Eu responder Além do limite que a mente humana pode alcançar Eu vou até lá E se a indesistência predominar Eu faço Enquanto Ele diz que faz Ele se responsabiliza E quando Ele diz que vai fazer Então espere Porque a resposta de Deus Vira a surpresa Ele é surpresa neste lugar Ele é o livramento para comigo Ele é providência da tua causa Ele é consolo para ti Se prepare, porque Deus não perde os teus escolhidos Para o inimigo, nem para isso Ele entra com a espada, reza o corpo Abra a cova, sacode a terra Vá de Deus, tu estás orando Perdi a resposta de Deus Almejando a ouvir a voz de Deus Ele te diz, eu sou o que sou Eu creio, eu sou o que sou luto Vá do que eu quero Tenho domínio em minhas mãos Ninguém escapa dos meus olhos Ele tem rio e o seu santuário A sua glória transborda e inunda a terra E toda a terra se enche dela Mas você e a sua glória Quem dá lugar e quem faz isso É batizado, é renovado, é resgatado, é transformado Quem faz isso, quem pode fazer isso Só ele faz, eu sou o que sou O poder de Deus é tremendo Ele abençoa os ventos e os ventos lhe obedece Com sua doce goza que é a do mar e glória Com seu poder abraçador, ele repreende as forças do mal Ele tem pobre com teu loto de ternura Vai recalmar a sua alma nessa noite E o teu planto, ele enxugará nesta noite A presença dele te confortará No momento certo, na hora certa, há um amigo certo Ele é o eu sou o que sou Deus de vitória, santo dos santos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob Ele é Jesus E em todo momento da tua vida, sempre escutarás uma voz a dizer para ti Eu sou É no silêncio que ele está trabalhando Nesta hora, ele está trabalhando por ti E é no silêncio também que pedimos por socorro E é nessa hora que ele prova que é O eu sou Aí ele chega para falar contigo Desce depressa, casa do oleiro, que eu te revelarei a minha vontade Quando descemos a casa do oleiro, ele nos revela coisas grandes Meus irmãos, o mistério é tão grande, que ele nos convida a adorar E é criando verdade o Espírito E com Deus não há acepção de pessoas E quem o busca, de todo o coração, recebe o que pede E os dons que ele te deu, ninguém pode cuidar Igreja, a alegria que tu tem de servir a ele, ninguém vai terminar E o prazer que tu sentes na obra, foi ele quem te deu E ele fez o encontro com aquele que procede corretamente do inimigo E tu somente dobrarás os teus joelhos para clamar E não te espalhas, como que Deus fará neste lugar Pois este lugar vai fumar com fogo que cairá E será queimado tudo aquilo que procede do inimigo É isso que desejamos Que este fogo caia sobre nós E se espalhe por toda a igreja Mercure os mistérios de Deus Tome vós das riquezas e governas E venha adorar o Senhor Este lugar é terra solta Estamos falando com o nosso poderoso E quando falamos com o nosso poderoso E quando falamos com ele Ele fala conosco Então igreja, força a sua voz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a causa para a vida Eu sou a vida Eu sou o ponto da sua vida Eu sou a palavra que te alimenta Eu sou a sombra suave Eu sou a varela de fogo na escuridão Eu sou a descida do pentecoste Eu sou o primeiro e o último Eu sou o que sou Jeová é Leomu O Senhor é nosso Deus Jeová é o Lomão O Senhor é devidado Jeová é a alma O Senhor é devidou Jeová é a alma O Senhor é nosso guia Jeová é de voo O Senhor é guerreiro Jeová é emolados O Senhor é recompensos Jeová é licita O Senhor é nossa bandeira Jeová é xalão O Senhor é nossa paz Jeová é a chave O Senhor é salvador Jeová falar O Senhor é liberador Jeová é sapa hôn O Senhor é desert Jeová é mage O Senhor é escudo Jeová é rainha O Senhor é do peito Jeová é direita O Senhor é do prolé Jeová é chamar O Senhor está presente Jeová é Marcadester O Senhor é líquido Jeová é diste Jeová é priest Jeová é miss Jeová é direita Jeová émaz A dor é amar Iyaya chic E desejo de uma interpretação São, 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 é o que é o seu Senhor, é o seu Senhor, é o seu É o seu É o seu